Garçom Champan! Um brinde, Boleirão! Um brinde ali! Opa! Mais uma para nós! Qual a boa? Já fizemos várias aqui no... Você tem um para a gente... Você é europeu, né? Você tem o charuto? Sim, sim! Vai! Dá uma sapecada gostosa aí! Isso é bom para ter mais preparo físico também! Muita gente acha que... Vai dar um pequenininho! Acho que isso aqui... Não! Forte! Cara, é o seguinte... Eu te chamei aqui... É... Para a gente bater um papo... Se você está se sentindo muito sobrecarregado... Afinal de conto você fez quantos treinos? Um treino e meio? Um treino e meio? Dois treinos! Cara, já está aqui há um mês... Muita coisa, né? O que você está achando? Cara... Eu esperava um pouquinho mais leve, né? Que eles entendessem... Essa... Minha vida na Europa... Todo esse meu processo de adaptação... Falei para eles! O fuso brasileiro... O clima brasileiro... Apesar de Gramado ter um clima europeu... Mas é no Brasil, né? É... Aí, cara... Eu estou sentindo bastante para te falar a verdade... É... Eles estão... Com... Muito cuidado... Eles estão... Fazendo uma cobrada em mim... Porque eles nunca tiveram um jogador do seu patamar... Eu falei para ele... Já trabalharam com o Messi? Com o Cristiano? Com o menino Neide? Então deixa eu trabalhar, cara... Na hora que tiver jogo... Se der tudo certo... Ele vai estar lá! Vou estar lá! Não é? É... Mas não fica forçando... O rapaz... A gente tem conhecido a cidade... Tem conhecido os bares... Sabe, Carlos? Os outros... Sim... Tudo mais... Bom... Já que você está suportando bem... Essa carga pesada... Que você está... Tendo agora... É que você sabe que eu tenho experiência... Experiência, né? Muito cobrado... Sempre, né? Experiência... 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 Vamos fazer uma jogatina então? Bora! Bora! Mas quem perder... Pega a conta! Sabe que uma coisa que eu faço muito bem... Cartear... Cartear... Você cagou nesse? Cartear... 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 Eu te amo... Eu te amo... Moleirão... No carteado você ganhou... Mas também aí, irmão... Pra ganhar de você no carteado... É difícil... Cartear... Mas agora eu quero ver aqui no bilhar... Aí que eu quero ver... Não... Na Europa nem tem isso... Eu sou campeão... Na Europa? Mas... Sente só... Só uma largada tu vai ver... Mas é pra... Cara... Me chamavam de Boleirinho de Mauá... Pera aí... Oi, professor... Fala, Julião... É muita gente, cara... Julião é muita gente... Manda um abraço pro Julião aí... Fala, Julião... Jogou aonde, papai... Ele tá muito humilde, Julião... Normalmente ele cobra esse alô aí, cara... Cinco mil dólares... Ele tá demais... Amanhã, né... Amanhã é nóis, irmão... Tô tendo uma conversa dura aqui com ele, viu... Aqui pra frente... Vai ser... Tô aquecendo... Tô aqui, ó... É... É... É chamada... Não é de vídeo... Ah, tá... Sentiu? O prédio sentiu... Agora, deixa eu te falar... Amanhã é nóis, professor... Tive uma conversa dura com ele... E tô enquadrando o homem... Tô enquadrando o menino... Deixa com o pai... Tá soltado... Ó... A fera tá solta... Ele gigante acordou... Uau... É o vestido do leão... É o leão... É o leão... E o leão... E o elefante... Deixa eu te falar... Amanhã é nóis, professor... Prepara um treino solto lá... Dois toques... É... 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 É isso aí... Dois não tô mais... Tá bom... Tá atrapalhando já, professor... Obrigado... Um beijo... Beijo da família... Beijo da família... Beijo da família... É... É... Tchau... Vai... Que isso, bolerão? Tchau... 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 Porra... Preciso de você lá dentro... De novo... Todo dia é isso... Porra... Todo dia dura não dá, né? Esse jeito não vai ter como... Porra... Você tem o Waze de Miguel... Não é possível... Ainda vai murchar minhas bolas ainda... Puxa vida, cara... De novo trabalhar... Todo dia é isso... Nossa senhora... Pelo amor de Deus, cara... Esse cara tem um radar... Porra... Assim não vai dar... Não, pode deixar, professor... Hoje ele vai... Não, nós vamos pegar ele aqui sim... Fica tranquilo... Pode entrar... Não... Hoje com certeza... E... Com certeza absoluta ele não vai... Hoje ele não vai porque... Pelo jeito aqui... Depois eu te aviso... Tá? Mas parece que o nosso crack teve o imprevisto... Isso... Talvez fique pra próxima... Eu te dou... Tá, tá, tá... Eu te dou notícias... Segura... Valeu... E aí, boleiro... Fala, Ale... Como é que você tá? Rapaz, tá aqui dando uma soltada, né? Ah, é que... É... O professor Júlio queria que você fosse treinar... Ah... Ah, mas cara... Eu falei pra ele... Muita avião... Muita... Muita conexão... Muita escala... O cara fica tenso, né? Tá... Então é que você fez poucos minutos no campo ainda, né? É... Mas então o campo tava pesado... Grama alta aí eu senti, né? Poxa, se o campo tava pesado... Imagina o que ele falou de você... Mas... Deixa eu te falar... O mais importante... É o teu bem-estar... É a tua saúde... Quando você estiver bem... Se você estiver bem... Você vai pro campo... O importante é você fazer gol... Tá... Agora me dá licença aqui que eu tô no meu momento... Se puder apagar a luz também aí... Tá... Tá... Perdão... Você é hilário... Um abraço pro professor... Ô professor... Ô professor... Ô professor... Ô professor... Gravadei... E aí, por aqui, por aqui. Mudar a lei do KMC Bobezão Júlio. E aí, baleirão, matador, rua é matador, rua é matador. Eu amo gravar, eu amo gravar, eu amo gravar, eu amo gravar, hein? Olhe, seguinte, não aguento mais, não tem como, cara. Tu gostou com tudo, tudo errado, os atletas não gostam de ti, tu tá estragando tudo, tu atrapalha o treino, o professor Júlio tá indignado. Cara, eu desisto, não dá mais, não tem como, não tem como, não tem como. Porra, noite? Todo dia? Tu acabou com o cartão de crédito do clube, Alê? Tu quer que eu faça o quê? Tô conhecendo um pouco a cidade, né? Não, olhe, olhe, eu desisto, não, não tem o que fazer, tem o que fazer. Não, Alê, acabou a brincadeira. Não, agora é comigo. Assim, tu gastou todo o dinheiro do clube, os treinadores não querem saber mais de ti, os atletas não querem saber mais de ti, a gente não tem mais dinheiro pra gastar contigo, a cidade já não precisa mais do Alê. Nem o marketing aguenta mais. Então agora a gente tá se desligando, não tem mais Alê com o Gramadense. Pode sair, Alê. Pode sair, por favor. Pode sair. Não tem mais? Se retira. Por favor, se retira. Tem mais o último lanche? Nada. Aproveita e leva o boleiro junto, não dá, não dá. Com esse peso todo vai acabar de afundar o Gramado. Vamos lá, vamos indo, por favor. Por favor. Não dá, tá louco, não dá, não dá, não dá. Ô, boleiro, posso falar contigo? Posso falar contigo? Então faz o seguinte, ó, boleiro, aproveita o teu dia de folga, relaxa bem o que tem pra relaxar, pode pegar as tuas coisas e ir embora, tá bom? Tu tá dispensado, boleiro, valeu. Pode ir embora, pode ir embora. Tá dispensado, boleiro. Não, não, tá dispensado, boleiro, tá dispensado. Tá dispensado. O que foi, boleiro? O que foi, boleiro? Não, seguinte, ó. Tu tá demitido. Tá demitido, tá demitido. Só um pouquinho? Tá demitido, boleiro, tá demitido, tá demitido. Vamos ser demitido, cara. Pode parar umas coisas, boleiro, e... Cara... Não, nem extraí, ainda aí. Tô sendo demitido. Fizeram tudo errado, boleiro. Pô, se for pra noite, tu prometeu gol, tu não fez gol em treino, boleiro. Pô, que gol, não dá, não dá. Tu tá demitido, cara. Não, não, cara, não é assim. Pô, tô voltando pro Brasil. Como é que vai ficar a minha imagem? Cheguei no clube e já fui demitido, cara. Eu fui na onda do Ale, né? Pô, achei que o Ale, o treinador, tinha credibilidade. Ele me deu carta branca pra fazer essas coisas. Aí eu fui pro que ele falou. Ele disse que tava tudo certo. Eu tava preocupado pro clube, cara. Eu falei pro Ale, disse, cara, acho que não é bom fazer isso. Acho que não é bom beber. Não é bom sair na noite. O Ale, disse, não, fica tranquilo. O pessoal tá te adorando. O que importa é o resultado dentro de campo. Aí, pô, vai me demitir assim, do nada. É, boleiro, eu... As ações do clube não gostou. Clube sério. O Gramadense aí tá tentando chegar no objetivo maior da carreira. E do clube, o que vocês fizeram, não é o certo, boleiro. Não é o certo. Não é o certo. Vamos ter que dar um passo mais aí. E vai ter que buscar o teu caminho diferente do Gramadense. Ah, me dá uma segunda chance, cara. Vamos fazer o seguinte, então, boleiro. Eu vou te dar uma segunda chance. Mas pra isso, tu vai ter que emagrecer. Emagrecer? Boleiro, é... Cara, tu vai ter que entrar na rédea do clube. Tu vai ter que buscar um nutricionista. Tu vai ter que fazer uma preparação física. Se tu quer jogar, boleiro, tu precisa emagrecer. Tu precisa entrar na tua forma física. Como boleiro, como jogador, eu acho que tu pode ajudar. Mas se tu não entrar na forma física, se tu não emagrecer, se tu parar com a noite e focar na questão física, na tua nutrição, eu acho que tu vai ajudar muito o Gramadense. Aí sim eu posso ficar no clube. Se tu emagrecer, sim. Não, pode deixar. Negócio fechado, então. Vou emagrecer. Bem-vindo, boleiro. Ah, pode deixar. Bem-vindo. Segunda a gente já começa. Tamo junto, boleiro. Vamos lá. Precisamos de gol. Precisamos de gol, boleiro. Você precisa ter bastante. Então tá bom. Valeu, boleiro. Valeu. Ô, ei, ei. Foi, boleiro. Só mais uma coisa. Cara, dá uma segunda chance pro Alê, mais que ele não seja treinador, mas como embaixador, influenciador do clube, ele tem um bom relacionamento, ele tem uma boa imagem assim, não tem muito, né? Mas ele tem um bom relacionamento, ele pode agregar pro clube. Eu acho que é uma boa, eu acho que é uma boa. Eu vou pensar, eu vou conversar com o Alê. Foca no teu, boleiro. Precisamos de gol. Não, pode deixar. Gol vai ter. Gol vai ter. Vou emagrecer. Eu já já vou bem assim. Magro? Agora vai gastar demais. Ei, Gramado, terra linda, hein? Quantas emoções, quantas aventuras. Vou sentir saudade. Tem que agradecer o gramadense também pela oportunidade. Eles tentaram, né? Mas é difícil controlar meu ímpeto. Eu sou um animal. Estava um pouco enjaulado, mas a besta enjaulada se fez presente mais uma vez. Quem sabe numa próxima oportunidade. Ainda tem que pegar uma carona pra São Paulo. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Os caras nem pra dar a passagem de volta. Legenda Adriana Zanotto